Música Sempre gostei de ficar admirando as fachadas dos prédios e das construções. Gosto de formas diferentes e arrojadas e por isso decidi fazer arquitetura. Sou a Mariana e estou no último ano do curso de arquitetura e urbanismo na Universidade São Júlio. No primeiro ano de faculdade tive aulas de desenho de observação e era bem divertido. Também tive aulas onde nos foram ensinadas as técnicas para a elaboração de um projeto. Desenvolvemos maquetes físicas, mockups com papelão e madeira e diversos outros projetos. Essa experiência foi de extrema importância para nos dar noção de espaço e de estrutura. Também só podia ter essa diversidade e dinamismo aqui na São Júlio. Sou muito orgulhosa de estudar aqui e indico o curso de arquitetura. Aqui na São Judas, durante o curso, os alunos participam de diversos concursos e congressos e em sua maioria se destacam como ganhadores ou finalistas. 99,9% do curso é ministrado por mestres ou doutores. Possuímos um laboratório específico de montagem, no qual o aluno vivencia experiências reais. Em todos os anos, os alunos põem a mão na massa, com as maquetes, aprendendo as diferentes escalas. Em resumo, o curso apresenta uma linha de ensino completa, iniciando o entendimento de uma unidade de habitação até a elaboração máxima do espaço. Vem estudar aqui! Vem estudar aqui!